Vamos saber agora como foram as últimas 24 horas de acordo com a Polícia Militar direto do 45º Batalhão da PM. Cláudio Oliveira está com o nosso amigo lá, o Tenente Johnson. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ô cara. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Jornal da Cidade. Eu já estou aqui no 45º Batalhão de Polícia Militar, onde eu converso com o Tenente Johnson, que vai contar algumas informações para a gente, que aconteceram nas últimas 24 horas em Paracatu e região. Tenente Johnson, boa tarde. Aconteceu um homicídio em Brasilândia? Conta para a gente. Boa tarde. De fato, nós tivemos aí um homicídio na cidade de Brasilândia, no qual a polícia, através de 190, foi acionada por terceiros, informando que na zona rural daquele município ouviu-se alguns disparos de arma de fogo e um cidadão dentro de um veículo teria sido alvejado. Depois dessas informações, a Polícia Militar deslocou até o local. Chegando lá, encontrou um cidadão, a vítima, já sem sinais vitais e com várias perfurações ali de arma de fogo. Não se sabe, de fato, quem foi o autor da ação delituosa. Contudo, após ouvir ali alguns disparos, testemunhas relatam que viu um cidadão de aproximadamente 45 anos correr e adentrar o Matagal. São essas as informações que a gente tem, a priori. A Polícia Militar continua diligenciando aí com o objetivo de obter maiores informações acerca do autor desse homicídio. Tenente Johnson, agora eu peço o senhor para falar para a gente sobre, né, que vocês localizaram aí uma moto, como foi? Exato, no bairro Alto do Açude, aqui em Paracatu, após informações, chegamos à localização de uma motocicleta de cor vermelha no Matagal. Ela teria sido abandonada no Matagal e ela estaria com o chassi raspado. Até dificultou um pouco a identificação. Contudo, após alguns levantamentos de registros de ocorrência de roubo e furto, nós chegamos a uma motocicleta que teria sido furtada naquelas condições com aquelas mesmas características. Procuramos ali a vítima do registro daquela ocorrência, que de fato reconheceu a motocicleta como sendo sua. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a Polícia Civil para as devisas de providências legais e um possível retorno aí para a vítima dessa ação delituosa. Tenente Johnson, também foi apreendida uma arma? Onde foi? Bem, nós tivemos a apreensão de uma arma de fogo no município de Guardamó. Essa ocorrência, vale ressaltar, foi através de uma denúncia. A Polícia Militar, depois dessa denúncia, começou a trabalhar a qualidade daquela informação, chegando aí de fato ao autor, procurando ali uma oportunidade, com oportunidade de abordar aquele indivíduo, que de fato estava de posse de uma arma de fogo calibre .22, bem como 21 munições que seriam usadas para aquele armamento, daquele calibre. Diante desses fatos, da identificação dessa ação delituosa, o autor foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil do município de Vazante para as devidas providências de praxe. Tenente Johnson, quem deparar com situações como essa, de veículos roubados, e como pode estar fazendo o trabalho de ajudar a polícia? Bem, o nosso canal de comunicação, ele vai do 190 até aquele contato direto do cidadão com o policial militar, que está no patrulhamento dia a dia, mas também a gente tem um forte canal de comunicação, que seria o Disque Denúncia Unificado, que é através do número 181, no qual a identidade da vítima, do denunciante, não da vítima, mas do denunciante, é mantido em sigilo, não somente em situações de veículos, pessoas em atitude suspeita, mas a gente tem logrado êxito em grandes ocorrências de tráfico de drogas, de armas localizadas e indivíduos foragidos. Então, a gente pede para que a sociedade continue colaborando com o serviço da Polícia Militar através do canal de comunicação Disque Denúncia Unificado 181. Tenente, muito obrigada. A gente agradece. Pois é, gente, então essas foram as principais ocorrências aí de Paracatu e região nas últimas 24 horas. Eu volto com você no estúdio, Eucária. Ok, Claudinho, muito obrigada pelas informações. Boa tarde aí para todo mundo na PM. Um bom trabalho, um bom dia de trabalho para todos.